Bom, gente, nesse vídeo a gente vai se aprofundar um pouquinho mais naquela ideia de independência de variáveis e eu meio que vou completar o vídeo que a gente fez em algumas aulas passadas. O que a gente viu naquele vídeo é que se eu tenho duas variáveis x e y, elas são independentes, ou seja, informação a respeito de uma variável não afeta a probabilidade de eventos envolvendo a outra variável, então isso aqui implicava que eu podia escrever a distribuição conjunta do p de x e do y como sendo um produto de uma função só do a e uma função só do b que no fundo eram as distribuições marginais, ou seja, a distribuição conjunta ia ser simplesmente o produto das duas distribuições marginais. A gente pode entender isso daqui um pouquinho melhor agora que a gente já viu essa ideia de condicionamento. O que a gente se lembrava lá, eu tinha p de x dado y de a dado b, era p de x e y de a e b dividido pela distribuição marginal, py de b. E aí é que eu posso pegar esse py de b e passar multiplicando para o outro lado. E se eu fizer isso, aí eu tenho essa outra maneira de escrever a distribuição conjunta que a gente vai usar bastante nos pontos do curso. Se eu fizer p de x, y, a e b é p de x dado y de a dado b vezes p de y de b. E a independência entre x e y é basicamente dizer que essa distribuição do x não é afetada por esse valor b que eu tenho aqui. Então isso aqui é simplesmente p de x de a. Agora a mesma coisa vai acontecer com a distribuição contínua porque a gente tem exatamente a mesma estrutura que a gente tem no caso discreto, só está trocando distribuição discreta por distribuição contínua, ou seja, está trocando p por rho, basicamente. Então a gente vai ter também rho de x, y, a e b vai ser rho de x dado y de a dado b vezes rho de y de b. E de novo, se eu tenho independência, aquele, eu condicionar o evento y aproximadamente b, que é o que você realmente está fazendo quando você faz essa ideia de distribuição rotina, não deveria afetar a distribuição do x, então isso aqui deveria ser simplesmente a distribuição marginal do x, ou de x de a. A gente viu também que a gente tinha essa mesma ideia com mais do que duas variáveis, para ver como é que isso aqui ficaria. Eu teria p de x, y, z, a, b e c. Eu posso escrever desse jeito, eu posso condicionar a uma informação tanto do y quanto do z, obtendo um a de p, dado b e c. Isso aqui, no caso discreto, seria a probabilidade de x igual a a, dado que o y é igual a b, e o z é igual a c. No caso contínuo, de novo, você tem aquela distinção, se eu não está condicionando um evento igual, se eu condiciono um evento aproximadamente. E aqui você teria multiplicado o p de y, z, b e c. Agora é legal que eu posso pegar esse pedaço e aplicar essa ideia e decompor mais um passo. Se eu fizer isso, eu vou chegar que a distribuição conjunta de três variáveis vai ser o p de x, dado y e z, que é a dado b e c, vezes o p de y, dado z, e b dado c, vezes o p de z de c. E agora se essas três variáveis, x, y e z, forem independentes, a descrição do x não vai depender dos valores do y e do z, então isso aqui é só p de x de a. A descrição do y vai depender do z, aqui, então isso aqui é só p de y de b, isso daqui é só p de z de c, ou seja, eu tenho um produto das distribuições marginais. E a mesma coisa vai acontecer no caso contínuo, simplesmente trocando p por robo. Então isso aqui explica com um pouquinho mais de profundidade por que que, se eu tenho várias variáveis independentes, então eu posso simplesmente escrever a distribuição conjunta como sendo um produto das distribuições marginais. Agora, o que a gente não chegou ainda a ver é que isso daí vai nas duas direções. Na verdade, eu pedi para vocês mostrarem um dos exercícios, mas a ideia é que agora a gente vai usar essa coisa toda aqui de condicionamento para mostrar. Ali eu estava pedindo para vocês mostrarem só tentando usar a ideia de eu ter independência entre os eventos envolvendo eles. Só que vai na hora de ser uma maneira de ser direta, se você pensar nessa ideia de condicionamento de distribuições. Então vamos imaginar que eu tenho uma distribuição, vamos começar no caso discreto para ficar mais fácil, b de x e y de a e b, que é uma coisa que eu posso separar num produto, f e a, gama b. Então vamos agora olhar quem seria a distribuição marginal desse cara. A distribuição marginal, por exemplo, do x seria px de a, seria a soma sobre todos os valores de b, de p de x e y, a b, que seria a soma de todos os valores de b e f e a, gama b. Eu posso pegar esse pedaço que não depende do b e passar para fora da soma, isso é que vai dar f e a, vezes a soma de b e gama b, que vai ser alguma constante c. Então como eu não defini ainda a escala em que o f e o gama estão descritos, eu posso, sem perda de generalidade, eu posso assumir que o c é igual a 1. Então esse f e a que aparece aqui, é na verdade a minha distribuição marginalizada. Então isso aqui vai me significar que p de x e y de a e b, igual a px de a vezes gama de b. E agora vamos isolar o gama de b para ver o que acontece. Então a gente vai ter isso aqui, gama de b vai ser p de x e y de a e b sobre px de a, só que isso daqui agora é uma distribuição condicionada. isso aqui vai ser p de y dado x e b dado a, ou seja, eu sei o valor do x e eu estou descrevendo o y. Então isso aqui fica p de x e y dado x igual a gama de b. E isso daqui não depende de a. Logo, isso daqui tem que ser igual a distribuição marginal do y. Outra maneira que a gente poderia ver que isso daí tem que ser a distribuição marginal do y, é agora encontrar a distribuição marginal do y. e eu escolheria simplesmente chegar aqui p de y de b, que seria a soma em a de px y de a b, que vai ser a soma em a de phi a gama b. E agora eu passo o gama b para fora da soma, isso aqui vai me dar gama b vezes a soma em a, phi a, e vai me dar de novo uma constante vezes, gama b. Vou botar uma lista ligeiramente diferente aqui. Só que agora a ideia é que essa constante aqui, se t, ela tem que ser igual a 1. Porque eu já escolhi agora qual é a escala do phi e do gama, essa escala é tal que a soma dos valores de gama que dava essa constante c é igual a 1. Então, se eu somar sobre todos os bs aqui, b, y e b, isso aqui tem que dar 1. Então, eu vou usar o axiomismo de Congorov. Então, isso aqui vai ser setil, soma em b, gama b vai dar c vezes setil, o c é 1, então, o setil também tem que ser igual a 1. Então, esse gama b que aparece aqui é simplesmente a distribuição marginalizada do y. Ou seja, pdx, y, c, produto, implica que esses termos do produto têm que ser as distribuições marginais. e não só isso, vai implicar que a distribuição condicionada vai ser igual à distribuição marginal e logo você tem independência das duas variadas. Então, vai nas duas direções dessa coisa, ou seja, a distribuição conjunta se um produto é equivalente eu ter todas as variáveis independentes. Isso daí generaliza de maneira trivial para o caso contínuo, é só você botar lá na minha conta e trocar todas as somas por integrais. Também é razoavelmente trivial a gente tem que ser 3, 4, 5. Só tem que marginalizar mais variáveis. Essa é a ideia, sempre que você marginaliza e deixa só uma variável. Você vai chegar sempre no mesmo resultado.